Música 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 Tu nhe piares meira Thukraia Kis morro Pei Mujhko Holaia Hai Tu nhe piares meira Thukraia Hai Kis morro Pei Mujhko Holaia Hai Sun-sun Bevafah Main Samaj Gaya Ab Apna Nahi Tu Paraya Hai Ab Apna Nahi Tu Paraya Hai Sabu Lut Gaya Dil Toot Gaya Hai Sabu Lut Gaya Dil Toot Gaya Ab Ab Piyar Ka Kahani Kita Bhi Ho Gaya Sara Bhi Ho Gaya H Sara Sara Bhi Ho Gaya H H Sara Bhi Ho Gaya Sara Bhi Sara Bhi Sim, sim, sim. Agora o meu coração não tem mais você, não sopa, não Minha ángelha me amarela me amarela Tu não me amarela me amarela me amarela Tu n'e kia'e kia, dard mijo co'o dia Jab-ar, meyra hie jaba bhi ho gaya Sara bhi ho gaya, hummé sara bhi ho gaya Sara bhi ho gaya, hummé sara bhi ho gaya Sara bhi ho gaya, hummé sara bhi ho gaya O que é um e-trácio? O que é um e-trácio? A capir o que é?